E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de The Witcher 3, nas missões principais, e é exatamente aqui onde paramos no último episódio. Vamos fazer a missão O Tesouro do Conde Helven. Investigue o local do assalto usando os sentidos de bruxo. Bora lá. Boa pista, hein? Parece que o negócio veio de cima. Oi Bart, você tem um minuto? Minuto? Bart tem minuto não. Bart pedras tem. Pedras quer? Entendeu mal. Um minutinho pra conversar. Você é mal? Bart bonzinho. Mais uma vez. Podemos falar? Sigue, você gosta. Fala com eu. Eu acho que eu não vou falar com ele não. Obrigado por sua ajuda. Até mais. 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 Eu acho que podemos encontrar mais pistas aqui sem precisar do Troll ali. Dá uma olhada. A tubulação. A explosão retorceu tudo como se a grade fosse feita de papel. E tem argamassa nas barras. Quer dizer que ela estava no lugar na hora da explosão. O impacto arrancou-a da parede. Nenhum rastro de mágica. Não foi um feitiço. Foi uma bomba. Mas por que não encontro nenhum pedaço dela? Talvez a corrente tenha levado tudo embora. Atravesse a brecha e siga a corrente. Melhor não continuar sem tomar aquele antídoto. Tem pedaços de tubulação até aqui. Deve ter sido uma explosão e tanto. Agora temos que tomar aquele antídoto. Vamos ver onde está. Caramba, e onde está esse antídoto? Já está na barra aqui. Aqui está. Antídoto para o fungo do esgoto. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. São barras fortes. Não há como forçá-las muito. Tem várias coisas aqui. Afogadores. Claro. Para ajudar não está dando para sair daqui. Para ajudar não está dando para sair daqui. Beleza Pelo menos deu pra sair Beleza, pegamos os itens daqui Vamos continuando Tem que ficar bem esperto Eu já vi que tem vários afogadores ali na frente Temos mais alguns itens aqui E temos um corpo O imbecil contratado pelo Dijkstra Tem mais um corpo? Pensei que era só um O Dijkstra não mencionou mais ninguém Deve ser um dos comparsas do Dandelion Vômito por todo lugar Acho que ele tinha um antídoto também E não conseguiu manter na barriga igual o outro cara Preciso queimar os cadáveres Senão os afogadores nunca pararão de se congregar Eu vou queimar esse outro aqui então Talvez agora os afogadores irão se alimentar em outro lugar Tem um negócio bem aqui Certamente veio por aqui Estou chegando perto Temos um item bem aqui E temos que procurar pistas por este canto Bem aqui Um fundo de container Um cilindro de prata Runas entalhadas no fundo Deformado Provavelmente na explosão Deve ser Um destroço da bomba Que cheiro de Óleo de wyvern E Caramelo Já dá pra encerrar aqui embaixo Hora de falar com o Dijkstra Mas aparentemente Temos mais algumas coisas por aqui hein Vamos dar uma olhadinha Moeda de ouro O rastro termina aqui O Dandelion deve ter colocado o tesouro em um barco É isso aí Por aqui não tem mais nada então Mas aparentemente tem uma escada aqui Que vai nos levar em algum lugar Talvez tenha algum item dando bobeira por aqui Várias coisinhas boas Várias coisinhas boas Tem mais aqui no canto Olha só hein Bastante coisa Temos mais uma porta bem aqui Pois é né Bem interessante Onde será que vamos achar essa chave? Pior que eu não faço ideia Vamos passar rapidamente pra lá Porque eu acredito que a gente vai ter que Usar outro Antídoto de fungo Esse daqui tá quase acabando Realmente não sei onde pode estar essa chave Enfim vamos voltar aqui Calma aí Geralt Calma aí Pode ser que a chave esteja por aqui né Tem um negócio bem aqui E um anel Os cúmplices do Dandelion foram bem desastrados Ou estavam com pressa Bom pode ser que eu tenha deixado passar Realmente Isso aqui é a pista que a gente já encontrou Aqui também E tem isso daqui que tá fechado também Então pode ser que essa chave Apareça aí no futuro Aqui não deve ter mais nada Além disso Não tá dando a opção de pegar Agora sim Opa tem mais um aqui no fundo Muito bem Então vamos falar com o Dijkstra Só deixa eu pegar isso daqui Agora sim vamos lá Aqui embaixo tá tudo completo Perfeito Não temos mais nada Muito bem Bastante coisa aqui Olha só hein Quanta coisa pra pegar Na verdade deve ser só uma Vou pegar tudo Pode ser que não tenhamos Outra oportunidade Acredito que não tenha mais nada Beleza Vamos falar com ele Tem um minutinho Sim O que você quer Vamos perguntar isso daqui Antes de dizer a ele A conclusão da nossa investigação Você está em contato com o Radovide Vejo que não perdeu a sagacidade Não Não estou em contato com ele E prefiro que continue assim Ele nunca te perdoou de verdade Por conspirar com a Filippa Eilhart? Radovide não perdoa nada Ninguém Especialmente uma feiticeira da estada Alguma novidade sobre a Filippa Eilhart? Melhor impossível Ou seja? Depois que Radovide arrancou os olhos dela Ela desapareceu sem deixar rastro Com sorte ela está comendo o capim pela raiz Achei que vocês fossem próximos Nós éramos Até que Filippa enviou assassinos atrás de mim De espião de ponta para criminoso de ponta Que progressão interessante Chega a ser até surpreendente Por quê? Na verdade os dois são muito parecidos Ambos envolvem manter uma rede de informantes Ser bom em negociações Subornar oficiais Assassinatos ocasionais A mesma merda de sempre É Tirando que você costumava fazer isso em nome de um ideal E agora? Agora decidi que já trabalhei como escravo demais por ideais É a hora de trabalhar para mim mesmo E por enquanto está dando tudo certo Bom, agora vamos falar da investigação Terminei Vasculhei todo o canto do esgoto que fica perto do seu cofre E então? Descobriu alguma coisa? Encontrei outro cadáver De um dos ladrões Ele vomitou o antídoto Assim como seu capanga O Fonse Uma morte linda Tinha alguma coisa no corpo? Não muito Frasco vazio Hum Não teria deixado ele para trás se fosse alguém Deve ser um carregador comum Não sabia de nada Significa nada Sem saída Umas partes do tesouro caíram dos caixotes Deixaram o rastro claro Como no conto de fadas com as migalhas Hum Conheço esse O João Amarias Bruxas Queimadas Vivas Bem adequado para Nove Grades O rastro vai até o rio onde o esgoto desemboca E acaba ali Meu palpite É que colocaram o tesouro em um barco Sim De fato parece improvável que tenha sido um carrinho puxado por ratos de esgoto E como barcos não deixam rastros Resultado Não sabemos porra nenhuma Acho que uma bomba arregaçou a parede Veja só Deve ser o fundo de um cilindro de prata Cheio de runas Interessante Alguma ideia do que ele armazenava? Reconheci alguns ingredientes pelo cheiro Óleo de wyvern e açúcar Açúcar? Geralt Não estou com o saco para gozação Nem eu Só estou falando o que encontrei A bomba tinha açúcar Vejamos Açúcar reagiria de forma violenta com ácido sulfúrico Mas não a ponto de fazer uma explosão Não sabia que você tem conhecimento de alquimia Aprendi um pouco na Academia Oxenport Mas não é hora de nostalgia Sua tarefa é encontrar meu tesouro Não escrever minha biografia Você sabe mais alguma coisa sobre essa bomba? Qualquer coisa A bomba explodiu dentro de um cano de drenagem embutido na parede do cofre Mas a grade do final do cano estava no lugar quando ocorreu a explosão Então? A bomba deve ter entrado no cano pelo interior da casa de banho Exatamente Talvez tenha acontecido mais ou menos assim O malfeitor começou a esvaziar uma das piscinas E jogou a bomba pelo ralo A bomba foi rala baixo com o líquido Acabou parando na grade e, como Bart disse, boom, grande Vamos ver por qual cano eles jogaram a bomba O cano de drenagem é nossa única pista promissora Só precisamos saber a que piscina ele está conectado Sim Rappen mantém o registro dos hóspedes e deve conseguir dizer quem usou aquela piscina no dia da invasão Você não se saiu mal É uma honra receber seu reconhecimento Ah, o famoso sarcasmo Já estava com saudade Jura? Hum, como tenho saudade de uma faca na cueca Beleza, procure por pistas sobre os ladrões nas salas laterais da casa de banho usando os sentidos de bruxo Não tem nada interessante aqui Tem algo flutuando na superfície Olhe-o pelo que parece Tampa de prata combina com o fundo do cilindro que achei no esgoto Dijkstra, venha aqui Conseguiu alguma coisa? Sim, um pedaço de bomba Rappen, esvazie a piscina 4 e traga o livro dos hóspedes para ontem Aliás, e o Rappen? Talvez ele tenha te ouvido mencionar o cofre e ele tenha acesso a casa de banho quando bem entende Rappen tem vários defeitos Ele é pomposo, pretencioso, bem tenteiro de vez em quando Por mais irônico que isso possa parecer Mas é um homem muito leal Como você pode ter tanta certeza? Bruxos conhecem seus monstros Espiões conhecem seus homens Você também já confiou na Philippa E.U. Hart uma época Verdade Mas não arranquei a Philippa E.U. Hart de uma prisão de Cover na noite anterior à sua execução Vamos ver o que está no fundo A grade foi tirada do ralo Ou seja, eles soltaram a bomba por aqui Rappen, quem usou essa piscina no dia da invasão? Vejamos Bertolt e Rentes, um conselheiro da cidade Joseph Skiviek, cervejeiro E Margrave Enkel Enkel? Impossível Impossível, por quê? O Télio Gagá já está enterrado desde o inverno passado Não daria para ele estar aqui no dia da invasão Ele morreu? Não fiquei sabendo Não me surpreende O ilustre mar grave bateu as botas em um bordel vestido com uma lingerie de couro A família fez um funeral discreto, mas eu tenho minhas fontes Mas... mas ouvindo o patídico dia, Sr. Helven Tenho certeza absoluta Você falou com ele? Conseguiu vê-lo de perto? Não Ele só passou por mim quando entrou Então você não viu, Enkel? Você viu um impostor? Põe a cabeça para pensar Eles arrancaram seu saco, não seu cérebro E você, Geralt, comece a investigar isso Certo Por onde começo? Pela casa do Enkel Uma casa abandonada ao sul da praça principal Talvez encontre algum rastro desse vigarista que estamos procurando Bom, ande logo Muito bom Sensacional Vamos lá, então Não está muito longe daqui Então podemos ir a pé mesmo Vou completando a nossa vida aqui enquanto isso Chegamos Chegamos Pegadas Parece que temos uma pista aqui na direita Um cilindro de prata O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto É, de fato, o criminoso ficava nessa casa mesmo Temos algumas estantes aqui com itens São muitos livros para ler Fala sério, hein? Mais uma estante bem aqui Beleza, vamos para o segundo andar Eu acredito que seja lá que vamos encontrar mais pistas Afinal, as pegadas estão subindo aqui Uma carta e uma garrafa O vinho do ano do seu nascimento É excelente Uma gama surpreendente Você precisa experimentar Do ano do seu nascimento Pode ser do Dandelion Ou da Ciri Interessante, hein? Tem uma passagem secreta bem aqui, ó Tem mais uma pista Acho que está na outra sala Beleza, a gente pegou um bilhete aqui Eu quero dar uma olhada Onde que está? O vinho de seu ano de nascimento É simplesmente excelente O buquê é impressionante Você absolutamente precisa experimentá-lo Mas depois, por favor, coloque a garrafa de volta onde achou Com amor, D Será que é D de Dandelion? Provavelmente, hein? Então vamos aqui nessa passagem secreta Aliás, a gente não pegou a garrafa de vinho ainda Vamos ver aqui Ué Será que tem alguma coisa para a gente fazer aqui? Ué Será que temos que ver a garrafa de vinho? Mas que coisa A gente já leu o bilhete Por que está pedindo de novo? Esse aqui não é Também não é Que estranho Será que já liberou agora? Não Esse daqui é a escola do grifo Vamos ler de novo Aquele bilhete Vai Cadê o bilhete? Olha quanta coisa que a gente não leu Onde que está, hein? Onde que está, hein? Caraca Deveria estar em missões Que estranho Eu vou ir do outro lado aqui Pode ser que tenha alguma coisa que eu deixei passar Ah, aqui, ó 1245 a 1254 Hum Adoro esse barulho Acho que foi na sala ao lado Muito bem Pensei que tinha bugado a quest Mas era só colocar a garrafa ali Sala secreta Provavelmente onde Dandelion e seu bando planejaram um assalto Instruções sobre como construir uma bomba Assinadas por um tal de Kalksten Açúcar E partes de uma substância mergulhada em óleo de wyvern Hum Potássio Parece que montaram uma bomba aqui Usou mais alguma coisa aqui Alguns livros da caçada selvagem Pesou, hein? Vou jogar algumas coisas Pesou, hein? Vou jogar algumas coisas Essa aqui é muito pesada Olha essa daqui, então Tá, temos mais uma coisa pra investigar aqui no chão E um bilhete Mancha de óleo de wyvern E agora temos essa carta Carta para o Dudu Ciri Ciri O Ming está me seguindo Ele roubou o tesouro Ele está com o Dandelion Você precisa fugir Passos Nada bom Tem alguém chegando aqui, hein? Vejo o que está acontecendo no andar de baixo É a atriz Eu não esperava vê-lo aqui Muito menos com a atriz Decidi que seria útil ter alguém que saiba um pouco de mágica Morro de curiosidade para saber o que significam as runas da bomba Morrendo de curiosidade também, Tris? Não Só estou aqui pelo dinheiro Ah, a Mary Gold fingindo ser uma materialista cínica Que graça Na verdade, foram os ideais da atriz que a trouxeram até aqui Ela precisa de ouro para salvar suas colegas Quando recuperar meu tesouro, poderei ajudá-la Simples assim Falando nisso E já te peço desculpas pelo linguajar Você encontrou o filho da puta que embolsou meu ouro? Espera Antes tem que me dizer por que está aqui Nosso acordo foi que eu falaria contigo se achasse alguma coisa De fato Mas eu estava preocupado com você Dei uma passadinha para ver se estava tudo certo Mentira Você não confia em mim Confio em você tanto quanto você confia em mim Nem importa Pode acreditar, é um relacionamento saudável Senhores, é um grande privilégio testemunhar sua batalha de intelectos Porém, lembrem-se Diferente de vocês, eu arrisco a minha vida toda vez que eu me aventuro pelas ruas E não foi diferente agora vindo até aqui Por isso, por favor, podemos ir direto ao ponto? Incomodou a Tris à toa Não há por que examinar a bomba Por que? Porque já sei quem saqueou o tesouro O comandante da guarda templária Kaleb Meng Ora, ora, Merigold Seu dinheiro será ganho com uma pontinha de vingança Geralt, você faria a gentileza de me contar o que descobriu? Estou morrendo de curiosidade O Enkel me contou O velhaco está vivo e passa bem Fingiu a própria morte para fugir dos credores Estranho Não fazia ideia de que ele estava endividado Ele estava E Meng prometeu cuidar das coisas em troca de ajuda com o golpe Então... Geralt, como dizer isso com jeitinho? Que grande besteira Se você achou que eu acreditaria nessa desculpa que você acabou de tirar do cu Não me conhece nem um pouco É, agora temos um bom impasse aqui Vamos fazer o seguinte A gente pode falar do Meng Não podemos falar que a Ciri e o Dandelion estão envolvidos nisso Está bem, eu menti Mas só em parte Ouvi falar de monstros que são metade leão, metade águia E donzelos que são metade peixe Mas você nunca me convencerá de que existe algo que seja meia verdade De qualquer forma, vou tentar Na verdade, não vi o Enkel Mas o Meng está com seu tesouro Imagino que você tenha descoberto isso olhando uma bola de cristal, não é? Talvez Isso é segredo Você está escondendo alguma coisa E isso é algo que não suporto Até mais que Nilfgaard, acho Mas afinal, isso é um acordo de negócios, não um casamento E deve ter alguma verdade em todas essas mentiras Você é tapado demais para inventar tudo isso sozinho Hum, Meng vinha gastando muito dinheiro recentemente Embora, até onde eu saiba, ele não tinha moeda alguma E... agora? Pelo que sei, Meng passa o começo das manhãs na doca No distrito dos caçadores de bruxas Talvez possa visitá-lo e perguntar onde está guardando meu tesouro para mim Duvido que Meng admita qualquer coisa por vontade própria Como eu Por sorte, contratei um bruxo e uma feiticeira Que já passaram por tanta coisa juntos para resolver isso O que o nosso passado tem a ver com isso? Muita coisa Amantes se jogariam em um penhasco um pelo outro Que atende minhas necessidades perfeitamente Mas especificamente Isso aumenta muito suas chances de sair do distrito dos caçadores com vida E com meu tesouro Em outras palavras, você está usando a gente Usando? Nunca! Só tirando o melhor proveito do nosso vínculo mútuo Bom, pombinhos Preciso ir mesmo Boa sorte Achei que fosses corrigi-lo Dizer que nós O sabes O Dijkstra não precisa saber sobre minha vida pessoal Sábio? Eu também nunca escolheria chorar no ombro dele Mas mudamos de assunto Temos de reaver um tesouro Três Preciso te contar uma coisa O ouro do Dijkstra é a coisa que menos me interessa Bem que o imaginei Isto se trata da Ciri, não é? Sim Meng está com o Dandelion preso em algum lugar E o Dandelion viu a Ciri Isso muda tudo Escute Me encontre a meia-noite Perto da Capela do Fogo Eterno Ao leste do porto Descobriremos como entrar juntos no quartel dos caçadores Certo A gente se vê E obrigado Bom galera Muito top O próximo episódio promete Então nos encontramos lá Valeu por assistir Compartilha o vídeo se puder Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau